Música Aê marombas, aqui fala é o Jason e hoje é dia de elucidar algo muito interessante para os senhores. Aproveitando a minha deixa de ter passado algumas semanas nos Estados Unidos, eu vou falar sobre uma prática que o pessoal critica muito aqui, mas que acontece ainda mais por lá. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos do meu podcast que está aí, já tem mais de um ano, mas eu falei dele que uma vez apenas, os públicos são bem distintos aqui do canal e do podcast, que é muito mais voltado para humor do que para informação como aqui, que é o Teamcast. Então você digita aí no Google Teamcast, já vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Vai lá que eu já chamei praticamente todo mundo aí desse YouTube maromba de Deus. E Growth Supplements está com o cupom aí embaixo, não esqueçam de utilizar quando forem comprar. Loja Maromba, que tem 10% na loja inteira com o meu cupom Jason aí. Usem à vontade. Então vamos lá. Os senhores estão cansados de ver por aí esses programas fitness, né? Tipo o do Will, tipo o do Léo Araújo, Danilo França, e tem vários de outros caras por aí, tipo aquele Q48. Pois bem. O que mais acontece é ficar todo mundo criticando esse tipo de prática, de vender projetos e programas que tem como proposta te mostrar a rotina do criador ou mostrar algum programa de dieta e treino diferenciado, né? Afim de obter resultados de modo geral bem rápidos. Acontece que o que muitos não sabem é que se vocês acham que isso que é feito aqui no Brasil é errado, é porque vocês não viram como é nos Estados Unidos. Quem aí não conhece o senhor natural Ulisses Júnior, com o seu shape que bate de frente como praticamente qualquer um atleta olímpia dos anos 70, e insiste em dizer que é natural? Ele não acredita no limite natural, né? Ele tá sempre crescendo seco, sempre tá seco pra caralho. Pois é, o que acontece é que o Ulisses Júnior não se contenta em ficar nessa de dizer que é natural, não. Ele vem de um desses programas fitness aí também. Se chama Get Threaded, que seria algo como fique rasgado, definido, cortado. E nesse programa ele passa, né? Um programa de treinamento, uma lista de suplementos e um plano de dieta. Tudo isso em 30 páginas, né? Um arquivinho. E não para por aí não, jovens. Ele ainda vem de outros dois programas. O Ganha Massa e o Ganha Abdominais Iniciante e o Ganha Abdominais Avançado. E quanto tá valendo esses programas? Todos eles ali a bagatela de 45 dólares. É, meus jovens, se vocês acham que os brasileiros estão vendendo mentiras, vocês estão enganados. Porque uma coisa é você chegar no nível do Will ou do Leoraújo, que por sinal nunca se diz natural. Outra coisa é ficar com o shape parecido com o Arnold, sendo natural que nem esse safado aí tá fazendo. E não para por aí. Quem conhece o Ulisses Júnior deve conhecer também o inglês amigão dele, o Sr. Simeon Panda. Outro troglodita tão grande quanto Ulisses. E que também possui a genética de Zeus. Diz que jamais chegou perto do esteróide anabolizante ou qualquer hormônio. Se bobear, ele nunca deve ter passado sequer em frente, né? Uma farmácia que vende. Né não? Ele compra na internet e manda entregar em casa mesmo. Zoeiras à parte, o Panda também vende os programinhas dele. E com um bônus, o principal programa dele, que é o Mass Gain Extreme, que até parece o nome de hipercalórico, né? Ele é vendido em inglês e espanhol e até mesmo em português do Brasil, jovens. Essa maravilha de programa que foi revisada, né? Antes se chamava Mass Gain Hardcore e foi remasterizado para Mass Gain Extreme. Conta com o relato da dieta, treino e suplementação desse ícone da genética mundial. Isso tudo por apenas 36 libras esterlinas. Tá barato ou não tá? Mas, é claro que ele não para por aí. Temos também o programa Absolution Training Program. Para você conseguir o abdômen trincado dele de maneira natural. Este tá valendo apenas 24 libras. E, para fechar, ele ainda conta com um programa especialmente para o mulherio. O glorioso Legs, Round, Bums and Flat Terms. Que nada mais é que pernas torneadas, bunda redonda e a barriga reta. Tudo isso, naturalmente, por 24 libras também. É só saber se nesse aí ele também tá mostrando a rotina dele, né? Pra conseguir essas características também. Fala sério. Mas nós não vamos parar por aqui ainda, jovens. Temos agora o nosso querido Jay Cutler se aventurando nesses programas também. E ele é o que mais tem variedade. Temos o Diário de Treino do Jay, que custa 39 dólares. Programa Bulk Up dele, que vale 49 dólares. O de Perder Gordura, que é 99 dólares. Aí vem os milagros, né? O Super Six Pack, em 6 weeks. Que é o 6 gominho na barriga em 6 semanas. Que sai por 249 dólares. Além da magia negra 10 Week Transformation, que custa 349 dólares. E pros atletas tem o programa de dieta de competição, que vale 599 dólares. O programa Full Competition Preparation, que é 1.499 dólares. 1.500 dólares pra você pegar aí o programa completo de preparação para atleta. E também temos a conversa de Skype com o Jay, que vale 299 dólares. E o tão sonhado treino ao vivo com o Jay Cutler sendo o seu personal, que é 999 dólares. Essa abcinda tem o 7% de imposto, né? E no caso do Jay, vocês devem estar achando mais justificável, né? Já que ele não se diz natural, é um cara famoso, um cara reconhecido no mundo. Acontece que uma coisa vocês podem ter certeza. Em nenhum desses nove programas do Jay, você vai sequer ouvir falar sobre os de hormônio. Mas isso é certeza. Certo, ainda que ele não seja um mentiroso como os outros dois, ele vai ter que omitir toda essa parte. O que faz os programas dele terem as mesmas limitações dos demais. Sendo que ele ainda cai na armadilha de prometer X ganho em X tempo, né? Então, Joss, como vocês podem ver, não foi inventado aqui esses programas. Lá na terra-mãe do fisiculturismo mundial, isso existe muito mais. E eu honestamente não tenho nada contra. E eu acredito no livre mercado e cada um que decida por si mesmo onde vai investir sua graninha. Apesar de que eu, certamente, não faria algo assim, né? Então, por hoje é isso. Vocês, quem... Então, por hoje é isso. Se gostou, não está no canal, se inscreve aí. Não esquece de avaliar se você está favoritada. Confere os links na descrição. Valeu, um abraço e até mais.